O projeto de lei número 21 de 2019 visa autorização para a atual gestão municipal contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal através do programa FINISA Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, que tem por objetivo financiar investimentos e conceder apoio financeiro no âmbito de saneamento ambiental e infraestrutura. O assunto tem dividido opiniões, inclusive dentro da Casa Legislativa. O vereador, Johnny Claudi, falou que o projeto de lei não está de acordo com o regimento interno da Casa. A gente precisa detalhar um pouco isso. Esse projeto, ele fere e rasgou um pouco o regimento interno dessa Casa. Pela pressa, eu acredito que foi pela pressa de ser aprovado. Então ele chegou aqui no dia 11 de junho, fora do expediente que fecha a pauta, não teve como colocar na pauta, logo após teve algumas reuniões itinerantes e logo após iniciaria o recesso. Então também houve um pedido que no início, quando ele veio 11 de junho, não veio com pedido de caráter de urgência. Quando deu no dia 26, salvo engano, falou que mandaram um documento para cá que era para colocar em regime de urgência. Porém, no dia 1º, a gente entrava em recesso. Não tem como no regimento interno ter esse pedido de urgência no recesso. Então acabou ferindo várias coisas. E aí o prefeito também, ele quis marcar uma reunião que é prerrogativa dele. A reunião dessa Casa pode ser marcada por um terço dos vereadores, por um presidente da Casa e pelo prefeito, pelo executivo. E aí ele quis usar dessa prerrogativa. Então no dia 12, me parece, aí sim ele encaminhou um documento correto para essa Casa, depois de duas ou três tentativas, ele encaminhou um documento correto dentro da lei. Aí esse documento nós teríamos até o dia 27 para tramitar o projeto, que aconteceu no dia 22, que foi a tramitação do projeto. Então não tem o que se fala, o que está segurando o projeto, essas coisas, não tem nada. O que aconteceu realmente foi falha do jurídico, do jurídico do executivo, que queria atropelar o que é a Casa da Lei. Então a gente olhando, realmente não tinha como fazer. Johnny Claudi explicou quais são as consequências deste empréstimo. O vereador, que é contra o projeto, disse que é esperado a maior transparência da Prefeitura de Caratinga, especificando no documento quais as ruas serão beneficiadas com o recapeamento. Estamos nessa consequência desse empréstimo. O que nós estamos alegando, alguns vereadores, entre eles o Romulo Costa, o Mauro D'Agua e Luz, o próprio Elinho e eu, a gente está alegando nesse sentido, é uma maior transparência. Nós somos a favor do desenvolvimento da cidade. Porém, esse empréstimo, após um parecer que eu dei nessa casa, veio um substitutivo que agora está sendo analisado pela Comissão de Legislação e Redação, da qual eu também faço parte, a gente está analisando esse substitutivo. Mas havia várias falhas. E, além disso, não tem a transparência necessária para se aprovar. Eu sempre gosto de dizer isso. Nós não estamos falando aqui de R$ 1.200, de R$ 120 mil. Nós estamos falando de R$ 12 milhões, o maior empréstimo solicitado até hoje aqui em Caratinga. Então, a gente precisa de tudo isso. O impacto que veio agora no substitutivo, vamos ver se veio da forma legal. Mas não temos ainda. E sabemos que o Executivo está tentando fazer isso, correndo de rua por rua, para trazer para nós quais ruas serão asfaltadas. Mas a gente precisa de quê? Saber qual o método linear que vai gastar em cada rua, qual é a espessura do asfalto, qual o prazo que vai determinar esta obra, como vai ser pago. Então, tudo isso é necessário sabermos dentro do Legislativo para poder aprovar. Como o próprio vereador disse e confirmado através de documentos, esse é o maior empréstimo solicitado desde a municipalização de Caratinga. Em 2008, foi aprovado e sancionado pelo então prefeito Hernani Campos Porto o projeto de lei nº 9, de 2008, onde o Executivo contratou junto à Caixa Econômica Federal um empréstimo no valor de R$ 9,5 milhões. Da maneira que está, sou contra. Sou contra porque não existe uma posição do que vai ser feito. Porque aquela pessoa que está sonhando lá, que pisa no barro na época de chuva ou pisa na poeira na época do calor, do tempo seco, essa pessoa vai ficar sonhando talvez que a rua dela vai ser asfaltada. E aí nós temos no projeto, que eu acho gravíssimo, gravíssimo, um dos pontos que eu... E aí já é questão de ideias, não de constitucionalidade, mas é questão de ideia, asfaltar o hipercentro da cidade, jogar asfalto onde já tem asfalto. Eu não sou a favor em momento nenhum. Falando em calçar as demais ruas. Então, por que a gente não fala em asfaltar as ruas? Caso o dinheiro dê, talvez, no planejamento, vindo o planejamento para cá. Beleza, podemos recapiar. Mas a prioridade hoje tem que ser os distritos, os bairros da nossa cidade, que não tem saneamento, que não tem infraestrutura de rede de esgoto, que não tem luz, que não tem asfalto. Então, essa é a nossa prioridade hoje. O vereador Mauro da Água e Luz também conversou com nossa equipe de jornalismo. Para ele, o executivo poderia ter apresentado uma planilha de custos para efetiva fiscalização. Segundo ele, o projeto de lei precisa ser claro em relação à forma que será realizado o recapeamento. Mauro concorda que um empréstimo para ser investido na saúde seria melhor aplicado. Esse empréstimo, o caráter dele é para infraestrutura, então não poderia desviar esse foco. Mas nada impeça que se faça no projeto, um planejamento que se faça um empréstimo para a saúde, que tanto merece, tanto precisa. Estamos agora com o hospital reabrindo, a gente sabe que ele vai levar um certo tempo para poder se readequar à rotina diária e qualquer tipo de recurso que vier a agregar ao hospital será muito bem-vindo, porque todos nós sabemos que a saúde é prioridade, sim. O vereador afirmou que entre recapiar o centro da cidade e fazer as ruas dos distritos e periferia, o mesmo é a favor da segunda opção. Não temos recurso para fazer obras, empréstimo é normal nas gestões, desde que tenha planejamento e transparência. O que o Executivo deveria ter feito antes de mandar esse projeto para a Câmara para que nós pudéssemos avaliar e votar nele? Uma planilha de custo. Saber reunir com as comunidades, fazer aquilo que era feito no passado, o orçamento participativo, ouvir da comunidade. Em cima disso, ele teria um parâmetro para fazer aquilo que mais agrada a população, que é a população que vai pagar esse empréstimo. Olha, entre fazer, entre recapiar o centro da cidade, que já está pronto, e fazer os distritos e as ruas da periferia, este vereador é totalmente favorável fazer a segunda opção. E aí Obrigado.